É muita palhaçada, cara. É muita palhaçada, cara. Vai ficar me imitando agora? Vai ficar me imitando agora? Eu mereço mesmo. Até quando o Claudinho vai ficar com essa palhaçada? Coisa irritante. Que coisa irritante. Ô caramba, sou que susto. Ô caramba, sou que susto. Para com isso, Claudinho. Para nem com isso, Claudinho. Deixa em paz, cara. Deixa em paz, cara. Não. Eu não tô aguentando mais não, mano. Ele fica repetindo tudo o que eu falo. Não, eu não tô aguentando mais. Ele fica repetindo tudo o que eu falo. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas é difícil, né? Mas é difícil, né? Você tá achando que eu tô exagerando? Peraí que eu vou pôr Claudinho no telefone. Peraí que eu vou pôr Claudinho no telefone. É a Amanda. Conversa com ela. É a Amanda. Conversa com ela. Fala alguma coisa, meu filho. Fala alguma coisa, meu filho. Deixa aqui. Sentiu o drama, né? Sentiu o drama, né? Vou ter que ter muita paciência mesmo. Eu vou ter que ter muita paciência mesmo. Tá bom. Beijo. Tá bom, beijo. Claudinho, já tem dois dias que você tá me imitando, cara. Já deu, né? Ô, Claudinho, já tem dois dias que você tá me imitando, cara. Já deu, né? Um dia, amor. Você sabe me dizer onde é que fica o bate-seu, vié? Não, não sei te informar, não. Não conheço, não. Sei, não. Não, não sei te informar, não. Conheço, não. Sei, não. Mas bem que me falaram que o povo da cidade é muito ignorante. Vocês ficam com Deus, tá? Ô, Claudinho, na moral, cara. Chega de ficar me imitando, por favor, cara. Ô, Claudinho, na moral. Chega de ficar me imitando, por favor. Eu já não tô aguentando mais essa... Ô, irmão, você sabe me dizer onde fica o bate-seu. Ah, vai pedir informação à sua mãe, ô idiota. O bate-seu velho fica no final dessa rua, moço. O quê? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma